MÚSICA É TAMBOS GRANDE É TAMBOS GRANDE É TAMBOS GRANDE É TAMBOS GRANDE SONDADE NÃO VIA LEMPRISTI NÃO VOU DIGITAR CÁCAMO Não existe a palavra de ser Algo que tu pode me fazer Toda a gente não vai longe 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 E não vai longe Com a presença um vem ceder E sua vontade de entender Suas palavras voltaram atrás E o seu vestido me voltou Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.